Oi gente, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer esse cone rústico pra você colocar na mesa de Natal. Olha que lindo esse grande! Tem um médio também, tá vendo? Ou um menorzinho pra você dar de presente. Olha que gracinha! Eles têm uma textura rústica que vocês vão entender como é que fica assim, né? E é muito fácil de fazer. Os materiais você encontra na rua. Isso mesmo! A única coisa que você vai ter que providenciar em casa é cola. Tudo reciclado, tudo sustentável, muito barato e que agrada aos olhos. É assim que a gente gosta. Vamos acompanhar o passo a passo? Vamos lá! O primeiro passo é você pegar um pedaço de papelão bem firme. Esse aqui, no caso, é um papel paraná. Pode ser uma caixa reaproveitada de algum calçado que você tenha comprado. Enfim, ele tem que ser mais durinho, né? E ao enrolar, ó, ele tem que ficar no formato cônico, tá? Aí você dá uma enrolada nele, né? Forma o biquinho aqui, ó. Tá? Prende com fita crepe. Quem quiser, pode passar uma cola também, né? Pra deixar bem reforçado. Ó. E aí, claro, a gente tem que recortar, né? Essas rebarbas, essas sobras todas, pra que nosso cone fique em pé. Então, você vai cortando aqui. Depois da estrutura pronta, tudo coladinho e que eu certifiquei que o meu cone tá reto e que tá em pé, né? É hora de providenciar as pétalas, né? Que vão envolver esse cone. Então, eu vou pegar uma pinha, como essa daqui, e vou começar a cortar cada pétala dessa, olha. Eu vou puxando com a ajuda de um alicate, olha. E aqui vai ficando bem fácil, olha. Então, eu vou tirar todos esses pedacinhos aqui, ó. Vou bem lá embaixo e corto com alicate. Feito isso, é hora de colocar a cola bem quente aqui na borda. E começar de baixo pra cima, ó, a colagem de cada gominho desse, um bem ao lado do outro, olha. Tem que ser bem pertinho pro papelão não aparecer aqui, ok? A partir da segunda fileira, você vai colocar cada pétala dessa entre um gominho e outro. Então, você vem aqui, ó, e aqui entre um e outro, tá vendo? Você vai colando, alternando os biquinhos. E aí, as escamas vão aparecendo, os babadinhos vão aparecendo. Tá vendo, ó? E vai ficar todo mundo assim. Continue colando a volta toda, intercalando as camadas, ok? Ao final, retire todos esses fios de cola quente, que naturalmente vão se formar. Depois, passe um verniz fosco ou aplique um glitter, né? E aí, ao final, é só decorar do seu jeitinho, colocando bolinhas ou simplesmente um laço na ponta. E aí, as escamas vão aparecendo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.